Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone. O Fado é sem dúvida uma das mais belas coisas que conseguimos ouvir. Hoje vou fazer parte do roteiro do Fado Lisboa para vos falar sobre as dobrinhas das orelhas. E se está a pensar, mas que matemática é que pode haver nas dobrinhas das orelhas? Olhe para a orelha de quem estiver a seu lado. Esses refegos estão carregadinhos de matemática. E talvez cera. Espero que não. Se for esse o caso, relembra a pessoa da recente invenção dos cotonetes. E isto é matemática! A CIDADE NO BRASIL Olá, bem-vindo! Já uma vez pensou para que servem as dobrinhas que tem nas orelhas? Qual será a sua utilidade? Estão ali por acaso? Que matemática é que haverá nas minhas orelhas? Comecemos pelo princípio. Toda a gente sabe que as orelhas servem para canalizar o som para os ouvidos, certo? Ainda assim, as orelhas das orelhas não têm qualquer função nesta tarefa. Em vez de serem assim, eles poderiam muito bem ser assim. Claro que não seria muito bonito. Além do que ficaria apenas uma antena na cabeça de distância de ficar igual a um teletub. Para entendermos melhor esta questão, vamos perceber o que é o cone da confusão. Já me podem tirar isto? Como já deve ter reparado, nós somos muito bons a perceber de que direção é que um som vem. Por exemplo, quando alguém chama por si, você vira imediatamente a cara para o lado onde essa pessoa está. A não ser que queira evitar essa pessoa, claro. Como é que fazemos isto? Essencialmente, conseguimos determinar a direção da origem do som porque temos dois ouvidos e não só um. Quando a origem do som está exatamente à nossa frente, o som está à mesma distância de cada um dos nossos ouvidos, pelo que chega ao mesmo tempo a cada um deles. Por outro lado, se a origem do som estiver um pouco mais para a direita, o som chega primeiro ao ouvido disto. E só um pouco mais tarde ao ouvido esquerdo. Esta diferença é de mais ou menos meio milissegundo. Mas ainda assim o nosso extraordinário cérebro consegue avaliar essa diferença. Ou seja, como o som se propaga a uma velocidade constante, o nosso cérebro consegue perceber qual a diferença das distâncias entre cada um dos ouvidos e a origem do som. Infelizmente, o nosso cérebro não consegue avaliar a distância de cada um dos ouvidos à origem do som e apenas determinar a diferença destas distâncias. Acontece que há muitos outros pontos dos passos onde a diferença das distâncias a cada um dos ouvidos é exatamente a mesma. Desde logo o ponto que está numa posição simétrica, mas para o lado de trás. A diferença das distâncias a cada um dos ouvidos é exatamente a mesma. Mas existem infinitos pontos nestas condições. Matematicamente, podemos calcular o conjunto dos pontos cujas diferenças das distâncias a cada um dos ouvidos é sempre a mesma. Esse conjunto é uma curva e chama-se hipérbole. Na verdade, como vivemos num mundo tridimensional, o conjunto de pontos cuja diferença das distâncias a cada um dos ouvidos é sempre a mesma é uma superfície gerada por esta curva e chamada hiperboloide. Desta forma, e baseada apenas na diferença das distâncias, o nosso cérebro não é capaz de identificar o ponto de partida de um som quando originado ao longo desta superfície. É por isso, e também por esta superfície ser muito parecida com o cone, que os neurocientistas chamam a isto o cone da confusão. O que se passa é que, a cada diferença de tempos de chegada do som aos dois ouvidos, está associado a um cone diferente. Assim, quando ouvimos um som, conseguimos perceber em qual dos cones está a origem do som, mas ficamos confusos sobre o ponto preciso dentro desse cone. E é para resolver esta confusão que temos os refegues nas orelhas, as tais dobrinhas. Porque as dobrinhas das orelhas filtram algumas das frequências dos sons que ouvimos. Está a ver como as dobrinhas são interessantes? Mas ainda mais interessante é que este filtro atua de forma diferente, dependendo da direção em que o som chega à orelha. O som que venha da frente, embate contra estas dobras e é filtrado de uma forma. O som que venha de cima é filtrado de uma forma diferente, os de trás são filtrados ainda de outra forma e assim por diante. Ou seja, avaliando a diferença de tempos de chegada do som a cada um dos ouvidos, o nosso cérebro localiza a origem do som num dos cones da confusão. Depois, dependendo da forma como as nossas dobrinhas filtram esse som, o nosso cérebro localiza a origem do som dentro desse cone. Se olhar novamente para as dobrinhas da pessoa que tem ao seu lado, verificará que essas dobras são diferentes de pessoa para pessoa. O que quer dizer que se estivermos juntos a ouvir a mesma música, cada um de nós filtra as frequências de uma forma diferente. Ou seja, na prática, eu e aquela turista estávamos a ouvir um fado de marinheiro diferente. Na verdade, estas dobras também se vão alterando ao longo da vida, pelo que o nosso cérebro se vai adaptando ao longo dos anos. Recentemente, um grupo holandês, Neurociência, fez uma experiência curiosa. Colocaram uma massa nas orelhas de um grupo de pessoas, por forma a modificar as suas dobrinhas. De certa forma, foi como se lhes colocassem umas orelhas novas. Como seria de esperar, no início, essas pessoas perderam a capacidade de localização de sons dentro do cone de confusão. Contudo, de forma automática, o cérebro foi aprendendo a lidar com as novas dobras. E essas pessoas foram recuperando essas capacidades em poucas semanas. Curiosamente, estas mesmas pessoas não perderam a capacidade de localizar sons com as suas orelhas originais. Quando retiraram os moldes artificiais, elas voltaram a conseguir localizar os sons de imediatos. Pode parecer um estudo estranho, mas nada que não tenha sido já feito na altura da gradação do Star Trek. E não me incluído, se alguém não gostou. E há muita gente Que bem gostaria de ser Como eu sou Isto é fado Isto é matemática A fadilista Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone A fadilista A fadilista A fadilista A fadilista